Eu vou jogar mais essa e vou arrancar. Gamora, tu tava lá na casa do vizinho. Gamora, você não tem que olhar essa cara, não? Você não consegue salvar. Ah, eu não tenho como colocar isso. Ah, eu coloquei espinhada. Pajulação só vai precipitar sua morte. O cara tem o luxo de colocar a skin errada, olha que cheiro da puta. Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção, Overwatch 1 e Overwatch 2, e é isso. Vocês são pobres. Sim, cara. Algo contra? Sim. Você é o celbit agora? Seja mais como eu me falei, por favor. Olha lá, o Rinaldinho lá. Ele tem que ser mais como a mamãe falei. Foi viajar de ônibus. Quatro, três, dois... Ai, torta do caralho. Ele já tem dois, tio. Estou no fluxo do A torre inimiga teve o seu fim. Não atirem quando ela estiver com a bolha não atirem. Não atirem na bolha. Mamei! Três caras aqui. Saboreador de pobres. Ele está com a minha bolinha. Aquirico. Ah, você não foge. Ih, fecharam a porta aqui viado. Que isso? Estou explodindo. Exterminado. Meu moleque é carioca. Fiz merda, eu acho. Gente, tem muita gente aqui. Obrigado. Tem curinha? Tem curinha alguém? Obrigado. Estou chegando aqui. Estou escondido. Estou a caminho. Uma moira aqui. Ah, caralho. Ela deu um beijão na minha boca. Que porra foi essa? Ela beijou a minha boca contra a minha vontade. Estou nas costas. que porra foi essa? Não obedece. Mas bate o Bob. Ei, para que eu to. Aqui eu to. Me jimim. Alguém. Saca a bolinha ali ó, boa Essa bolinha é muito forte Estão sendo a dos bonecos, senão podia ajudar mais Onde é que eu tô velho? Por que esse lugar não dá nenhum lugar? A bolinha, a bolinha não Essa bolsa dele ali, essa torreta maldita Eu lutei muito longe A torreta me com medo Eu lutei, a torreta me com medo Essa torreta é muito bolsa Olha, olha lá, eu girando igual a Baby Ai, que troca Morram, morram Ué, já acabou? Oxe, já tá Já acabou, Jéssica? Caralho Isso aqui ó Não tem nem graça Ah, não diga Ah, fazia tempo, vai, deixa ele ser feliz Vai ser umas duas partidas Ah, ele voou alto por causa do Sigma Nossa, também jogou Jogou todo mundo na ladeira abaixo Ah, eu girando ali foi muito triste Todo soldado precisa de uma causa Agora o bicho vai pegar Minha pose é uma t-pose Uma emote é uma sem graça Eu fico durinho E é isso Olha lá, durinho Foda-se Ah, três, você faz pose Você acha que o soldado faz pose? Ele é um soldado Ele é gay Ele tem que fazer pose Tinha que ser pose bem chula Ia ser muito bom Quem disse que ele é gay? Ele é gay, tá na história dele, porra Ah, mas aí eu fui... Como é que é o nome? Estereótipo, né, de gay Nem todo gay tem que ser... Desculpa, não me cancelem Caralho, o cara só morreu Ah, é anti-healing Não tem não Legal o healer dando mais dano que os danos Não tem dano Eu não recebi nenhuma cura, hein Tem um c**, moleque Não recebi nenhuma não Ah, eu morri por quê? Ah, foi pra buceta da moeira Pra variar um pouco Aqui, 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 aqui Morreu Ué, agora é hora Ai, não, Nerfa, não, Nerfa, não Em cima Ai Pô, a minha ult Com a da Kitsune Guiar você nesse pica, né É, da hora Pena que ela acabou de ultar Aí é foda Ai, ai Ai Filho da p*** Se eu ainda estou Dois Ainda estou Lutando O que? O que? O que? Eu ainda estou de pé Ainda estou lutando Vai, ganhamos Vai, tá bom, do nada a gente ganhou É moleque, eu dou um chute e empurrar os caras pra luz Por acaso é por isso que o High Heart voou em mim e me matou? Será que não foi isso? Olha como o Kika Olha, você viu? Caras legais não olham pra explosões Ele jogou e falou assim Ah, eu sou legal